Oi gente, eu sou a Dani do CupinCakes do Mê, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa cinderela bem basiquinha, bem bonitinha, boa pra vela, pra topinho, pra o que vocês precisarem usar. Antes de começar, como sempre, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho pra receber notificações. E eu vou começar hoje com uma bolinha de isopor, eu acho que essa é a número 50, se eu não me engano, e eu vou cortar a metade da metade só pra fazer minha bolinha ficar de pé. E eu com um pouquinho de cola branca, eu vou passar em toda a bolinha e a gente vai cobrir essa bolinha com um azul claro. Eu tô usando a massa de EVA, como sempre, mas é o mesmo processo pra massa de biscuit. Eu fiz uma velinha, na verdade, geralmente quando eu faço princesa pequenininha assim é pra vela, e geralmente eu ponho uma velinha na mão dela. Esse vídeo vocês não vão ver a velinha na mão dela, porque eu fiz uma vela de número que foi junto com ela. Então, mas eu decidi mostrar pra vocês uma princesinha bem basiquinha, bem rapidinha de fazer. Eu vou abrir um círculo bem achatado pra colocar embaixo pra fazer o acabamento, porque assim, eu não preciso me preocupar em alisar essa massa aqui embaixo quando eu tô encapando a bolinha. Eu só vou colocar o círculo, que aí já dá o acabamento e faz o seu trabalho ser mais rápido. Quando você tá fazendo em produção ou fazendo pra vender, você tem que pensar nisso também. Com a bolinha, com a massa de cor de pele, a gente vai abrir o rostinho. Esse rostinho tem dois dedos de altura. Eu vou marcar a marcação pros olhos um pouco pra baixo da metade da bolinha. E essa ferramenta, não, na verdade não é uma ferramenta de massa de biscuit, não é ferramenta de massa de EVA, não é ferramenta de bolo, nada. É um negocinho que eles vendem pra puxar a cutícula pra trás, porque aqui nos Estados Unidos eles não tiram cutícula, né? Então eles usam esse negocinho só pra empurrar a cutícula pra cima. E eu achei que era um negocinho perfeito pra fazer olhinho, coisinha pequena, por isso que eu usei. Mas vocês podem marcar marcador de olhinho ou só fazer a marcação onde você quer. Eu fiz uma bolinha bem pequenininha pro nariz, bem rapidinha. Você pode, claro, puxar o excesso da massa e fazer o nariz, mas eu queria mostrar uma modelação bem facinho pra todo mundo conseguir fazer. Marquei uma linha pra boca, vou marcar duas bolinhas dos lados e com o outro lado do cabo do pincel uma bolinha maior no centro. Agora com a cor de pele, a gente vai fazer o ombrinho e a parte de cima do braço. Como ela tá de luva, a parte da mão e a parte de baixo do braço vai ser no azul. Então eu só vou fazer aquela partezinha que é o ombrinho até o cotovelo. A gente vai fazer dois desse e deixar um pouquinho de lado pra secando um pouquinho pra gente conseguir cobrir com o azul. Com o azul mais escuro eu fiz dois círculos. Eu aplico um cortador de círculo que vocês tiverem aí, só o suficiente pra você cobrir de lado a lado. Então tem que ser um pouquinho, se você mede o tamanho pra você cobrir sua bolinha. E pra baixo você pode pôr o excesso pra baixo, pode cortar o excesso que nem eu tô fazendo ou você pode deixar o vestido ser comprido e tá com a barra pra cima, né? Um vestido bem mais comprido do que eu fiz. Como eu tô fazendo pra vela, eu prefiro cortar o excesso embaixo, deixar a bolinha rente pra ter certeza que essa vela vai ficar de pé, bem facinho, sem nada. Então eu cortei o excesso, mas se você quiser fazer o vestido mais comprido e essa massa ir pra cima de novo, não tem problema. Com duas bolinhas de azul claro, a gente vai abrir dois rolinhos e fazer os lados estarem mais fininhos pra fazer aquele detalhe de cima da saia dela. Parece que nem a da Bela também tem aqueles detalhes na saia, né? A Cinderela tem esse detalhe em cima daquela parte azul do vestido que a gente colocou. Então você faz uma cobrinha e faz os lados serem mais fininhos e achata. Vai aparecer essa situação aí de... parece uma lua, né? Que eu achatei. E aí a gente vai dobrar fazendo essa meia lua e a gente vai colocar lá. Eu gosto de fazer maior do que eu preciso, porque é mais fácil cortar do que ter que fazer de novo pra fazer maior. Então eu vou apertar parecendo um Czinho e eu vou colocar ali em cima, deixando o espaço onde vai a parte de cima do vestido. Então essa parte ali, com certeza eu vou ter que cortar o excesso, porque eu quero fazer um Czinho em cada lado, deixando o meio pra parte de cima do vestido. Aperta pra ficar... pra colar no azul e coloca do mesmo jeito do outro lado, cortando o excesso. E aí tá de novo a Smokey, que não quer que eu faça vídeo ultimamente. Mas aí agora eu vou marcar só um pouquinho naquele azul claro pra marcar o paninho, sabe? Pra dar mais impressão de tá enrugadinho ali em cima. Bem certinho. E agora a gente vai abrir a parte de cima do vestido. Eu vou fazer uma coxinha. Eu achatei, mas depois eu enrolei ela um pouco de novo. É uma coxinha achatada pra fazer a parte de cima do vestido. É como se fosse um triângulo sem a parte de cima. É bem pequenininha, porque a peça não é grande, né? Então você faz ela bem fininha, porque você ainda vai ter que pôr o braço e coisas assim. Então é menorzinha, que vai encaixar bem ali no meio daqueles dois azulzinhos que a gente colocou. Eu já tô fazendo uma marcação em cima pra colocar o pescoço e o ombro. E já faz um buraquinho ali em cima pra encaixar. Já uso o boleador pra abrir um buraquinho pra colocar a parte do pescoço. E agora a gente já vai abrir o rolinho, separando o pulso, pra já fazer a parte de baixo do braço e a mãozinha. Eu não vou cortar dedinho, eu só vou cortar o Vzinho pra separar o dedão do resto dos dedos. Como ela tá de luva e a gente tá fazendo uma peça bem pequenininha, bem básica, você não precisa se preocupar em ficar cortando o dedinho. Corta só pra separar o dedão do resto da mão. E vai ficar bonitinho do mesmo jeito, principalmente se ela tá segurando a vela. Na verdade, geralmente quando eu faço desse tamanho, que nem eu falei, eu sempre faço pra segurar a vela na mão. Mas ela queria o número, então ela pediu a vela pra parte da vela tá no número, em vez de tá na Cinderela. Mas você pode pôr ela segurando a velinha sem problema. Eu vou separar o dedinho. Eu achei que tinha muito massa e que o dedão tava meio grosso, então eu estiquei ele mais pra cima e cortei o excesso. E a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Gente, não esquece de compartilhar com seus amigos e família que gostam de biscuit, gostam de bolo, gostam de artesanato, gostam de massa de EVA, os vídeos. Porque eu tô louca pra chegar nos 40 mil inscritos, pra eu mostrar pra vocês o passo a passo da mini bailarina, que já tá até editado, porque tá prontinho pra eu colocar pra vocês assim que a gente conseguir, pra celebrar esse novo passo do canal. E eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô tentando trazer bastante vídeo toda semana, quase todo dia. E eu espero que vocês estejam aprendendo algumas coisas, fazendo pra ganhar um din-din, fazendo pra seus filhotes. E então compartilha, põe nas suas redes sociais, me ajuda. E não esquece de me mostrar o que vocês estão fazendo. Hoje eu tive uma das pessoas que viram nosso vídeo, da mini, fez a mini e me colocou junto no Instagram. Foi muito legal de ver. Então se vocês estiverem fazendo, não se esquece de pôr o hashtag aí, Cup & Cakes Gourmet, no Instagram. Assim eu posso ver o que vocês estão fazendo também. Ou me manda um e-mail com a peça. Eu vou adorar ver. Se vocês assistirem o vídeo, e usaram o passo a passo pra fazer, eu vou amar ver o que vocês fizeram. Então eu passei, eu coloquei a parte de cima do braço no azulzinho da luvinha. Marquei pra ter certeza que esse dedinho tá bem separadinho. Abriu o boleador um pouquinho, e aí a gente coloca o bracinho, e encapa bem essa pontinha do bracinho, pra parecer que ela vestiu a luva mesmo, né? Não põe só uma do lado da outra. Encapa um pouquinho pra ela ficar ainda mais detalhezinho. E eu tô deixando essa parte bem retinha, pra não parecer que a gente só colou ali em cima, mas parecer que seja a luvinha que puxou ali em cima, né? Passa na mesa pra juntar os dois, ter certeza que não vai cair. E agora eu vou pôr o bracinho de cada lado. Se você quiser segurar a velhinha, já põe eles meio pra frente, né? Pra segurar. Mas como eu tô mandando junto com a velhinha de número, eu coloquei os bracinhos dela normalzinho pra baixo. Agora com a cor de pele, eu fiz uma coxinha, e vou começar a achatar a parte de baixo pra fazer o ombrinho, e já separar a parte de cima pra fazer o pescocinho. É bem pequenininho mesmo, gente. Eu não vou me preocupar com o ombro e com a parte de baixo, porque eu posso até cortar pra encaixar entre os bracinhos, quando a gente for colocar no corpinho, porque ainda tem mais detalhe de vestido em cima. Então, tá vendo? Eu vou olhar por cima dele mesmo, vou cortar os lados pra encaixar ali, porque isso tudo a gente vai cobrir. Então eu não preciso ficar me preocupando em fazer o tamanho certinho. Eu só vou fazer encaixar de largura, pra encaixar ali no meinho. E aí, entre esse pescocinho e o braço, a gente vai colocar mais um detalhezinho em azul pro vestido. Cortei o pescocinho, porque tava um pouco comprido, e agora eu fiz dois cezinhos em azul pra cobrir ali no centro, pra segurar. É como se fosse a alcinha do vestido. Faz uma bolinha, achata um pouquinho, e faz um cezinho pra colocar ali em cima do ombrinho. Prontinho. Agora eu vou deixar secar de um dia pro outro, e vou começar com o amarelo. A minha cabeça já tá sequinha, vocês tão vendo um pouco de amarelo na testa, porque eu tentei colocar tudo e fazer aquele bolinho que ela tem, aquela franjinha, tudo junto, e eu achei que ia ser mais complicado pra fazer uma modelação mais básica pra quem tá começando. Então, eu achei mais fácil cobrir tudo com a massa, que nem eu tô fazendo, e depois pegar um pouquinho mais de massa, fazer um ovalzinho, e aí colocar em cima pra fazer essa parte que ela tem na frente do rostinho, que é essa franja meio coque que a cinderela tem. Funciona do mesmo jeito e é bem mais prático. Na verdade, daqui pra frente eu só vou fazer assim, porque é mais fácil, mas eu só tô explicando porque vocês viram um pouquinho de amarelo, né, na cabeça. Então, eu queria mostrar porque que tava ali. E agora eu só vou marcar com a ferramenta um pouquinho, só pra fazer, ainda dar um pouquinho mais de vida. Eu não vou me preocupar com a emenda atrás, porque ainda ela tem aquela tiara em azul que vai esconder toda essa emenda. Então, a gente não precisa se preocupar. Vou abrir uma cobrinha em azul pra fazer a tiara e essa tiara vai de um lado pro outro, como se fosse atrás da orelha e já tampando a emenda do cabelo ali atrás. E eu já puxo esse excesso pra trás pra deixar o espaço da orelha. agora eu vou fazer duas coxinhas e pôr ela de ponta cabeça ali pra fazer a orelha. Não se esquece que a orelha tá bem sempre centrada na altura do olho, tá, gente? Cuidado pra não pôr a orelha muito pra cima ou muito pra baixo. E aí, agora, eu só vou prender a orelha já fazendo aquela impressão do buraquinho. E vou puxar só pra tirar qualquer marcação e ter certeza que a parte de fora da orelha tá retinha. Mas eu não vou fazer mais nenhum detalhe. Bem basiquinho mesmo. Fiz duas bolinhas em azul pros brinquinhos. E agora eu vou passar um pouco de cola na parte mais clara do vestido porque princesa precisa de brilho, né? Então eu vou jogar um glitter azul ali em cima na parte de frente e na parte de trás daquele azul mais claro. E eu tô usando um glitter azulzinho claro. da mesma coisa pro outro lado. E agora eu decidi eu ia por glitter na orelhinha dela mas aí eu achei essa meia perolinha e eu coloquei em cima do azul deixando um pouco do azul em volta colocando a perolinha só no meinho pra ainda dar mais detalhe. Colocar a cabeça no corpinho se você preferir pintar antes pintar o roxinho antes de colocar no corpinho também é mais fácil e com a tinta acrílica branca eu só vou marcar o fundo do olho. Vou fazer uma bolinha em azul e com o pincel filetinho e marrom eu vou fazer a sobrancelha e os cílios. Se você achar que filete você fica um pouco preocupada de pintar e de estragar primeiro não tem problema se você passar tinta e fizer errado é só pegar um pouquinho de água num contonete e limpar e fazer de novo. mas você também pode usar uma caneta com ponta fina de marrom se você preferir e se sentir mais segura pra fazer isso. Mas tenta fazer com o filete com o pincel no papel primeiro até você acostumar e ter um pouco mais de estabilidade. Vou marcar a sobrancelha de um lado do outro e os cílios também. bem fininho o mais fininho que você puder. Agora eu vou usar um pouco do diz pastel em cor de rosa pra fazer uma cor na bochecha. e vou usar o preto acrílico pra fazer o meio do olho. Eu esqueci de mostrar mas antes de eu mandar eu achei que tava faltando o branquinho da luz do olho então eu fiz duas pontinhas de branquinho entre o azul e o preto mas eu não tô mostrando aqui pra vocês mas eu fiz então vocês podem fazer também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ajude vocês a fazerem bastante coisa pra vender velhinha topinho de bolo que vocês precisarem. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha e me deixar um comentário. Um beijo pra vocês e eu falo com vocês no próximo vídeo. Tchau! See you in the next video. Bye! Tchau!